Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui novamente na minha cozinha, acho que só fiz isto no tempo da quarentena, mas vocês têm pedido bastante para partilhar convosco as marmitas. Sim, ainda não desisti, desde fevereiro até agora continuo na luta e têm realmente dado resultados. Tenho partilhado pelo Instagram algumas coisas, no IGTV, nos Reels li por aí, mas vocês sentiam necessidade de um vídeo aqui no YouTube, portanto aqui estou eu e vamos então fazer as nossas marmitas. Então, já separei primeiramente aqui algumas coisas que eu vou utilizar. Vou cozer ovos, é sempre uma coisa importante de ter sempre feito, é ovos cozidos. Aqui esta parte é realmente para fazer uma sopa, vou utilizar meia couve-flor, uma courgette, alho francês, gengibre. Vou fazer uma sopa com os nossos canónigos, que eu gosto bastante. Eu sei que este é mais para saladas, mas eu gosto bastante de colocar na sopa, portanto vamos fazer assim. Depois, para realmente começar a marmita em si, vou cozer feijão verde, deste redondo, eu gosto bastante e vou fazer também salmão. Temos aqui quatro postas que já dá pelo menos para umas três refeições. Vamos começar então por adiantar já a sopa, porque como eu faço tudo na Bimbi, ela assim vai trabalhando enquanto eu faço o resto dos alimentos. Então, o que é que eu vou começar por fazer? Vou agarrar então na bruma este recipientezinho aqui da Bimbi e vou colocar desde já aqui estes meus canónigos. Vou colocá-los assim. eles têm, eles têm assim este aspecto. Vou só passá-los aqui tirado, sacudir e pronto. Esta parte aqui já está. Vamos para aqui do lado. Vou buscar aqui um tachinho. Eu tenho o mais pequenino a estar na máquina, portanto vou já colocar aqui os ovos antes que aconteça um desastre. Vou já colocar água fria até cobrir os ovos e aproveito e ligue já que eles assim vão já fazer. Ok, tá. Assim já não há estragos porque eu estava com medo de fazer as nejas. Então pronto, estamos aqui nesta parte, já tenho aqui a tábua e vamos lá. A nossa passar com o jet. Eu vou retirar só aqui mesmo estes cantinhos, não espaçá-la por água e vou parti-la em fatiazinhas. Vou só desviar aqui para vocês verem melhor. Vou partir assim, assim bem grosseironas e vou colocar na Bimbi que eu já coloquei um bocadinho de água. Agora vamos aqui ao alho francês. tirar também assim as pontinhas. Não sei explicar porquê, mas tipo, pronto. Vamos colocar aqui, passar também a água e vamos fazer rodeadas também do alho francês e vamos colocar então o nosso alho francês. A cor-flor é bastante grande, portanto vou só colocar metade, até porque também coloquei a corjeta. Portanto, agora vou só partir assim aos bocados. E agora para a nossa sopa só falta mesmo colocar dois dentes de alho porque eu gosto, não é? E colocar um pedacinho de gengibre para nos acelerar assim o nosso metabolismo. Agora vou colocar então a nossa varoma em cima aqui da Bimbi e vamos programar. Vou colocar aqui a varoma, 30 minutos e a velocidade mínima. E agora é deixar. Agora enquanto a Bimbi faz num tacho médio, vamos, sem uma cinza, colocar todas as pacotas de feijão verde aqui dentro, colocar sal e pôr ao alho. O feijão verde agora fica aqui por volta de 15 minutinhos. Enquanto isso, os nossos ovos já estão quase a terminar. Faltam 5 minutos para os ovos estarem totalmente cozidos porque depois vou precisar deste tacho para fazer o salmão. Enquanto eu aguardo, o salmão está ali, vai descongelando e vamos tratar então das nossas maçãs reinetas. O que é que vou fazer aqui? Vou fazer puré de maçã reineta com canela para depois do treino eu colocar o whey, a proteína, para realmente me potencializar o músculo. Eu não consigo tomar o whey normal, portanto vamos mostrar com puré de maçã reineta. Podem fazer isto com qualquer tipo de maçã, eu gosto imenso de maçã reineta, mesmo desfeita. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos começar por utilizar este nosso amigo para furar e tirar aqui os caroços, que eu não gosto de nada. E vamos tirar isto tudo e colocar depois num tacho bem, bem, bem grande. Temos aqui o nosso tacho, assim bem grandinho, vou colocá-lo aqui e, olha lá, é muito fácil, é só fazer isto. E sem o caroço. Agora, bora agilizar assim. Já tirei todos os carocinhos, como vêem, isto fica assim mesmo, até fica bonitinho, né? Mas fica assim, isto vai para o lixo. O que eu faço agora é realmente partir assim as maçãs, deixo mesmo a caspa, vou pular assim bem grossaronas, Terminamos, temos aqui esta quantidade toda de maçã reineta e agora vou colocar canela em pó, assim bastante. Talvez bastante canela e um bocadinho d'água. Agora, já estão, né? Tudo prontinho. Os ovos já estão prontos. Vou passar aqui, que, entretanto, já escorro. E este vai para o lixo disto. Vamos só tapar, para fazer mais rápido. Aqui vou escorrer os ovos e passar-se um bocadinho por água. O feijão verde ainda não está, portanto vamos aguardar, enquanto isso vamos preparar o nosso salmão. Agora vamos, então, passar ao nosso tachinho do salmão. O salmão, entretanto, já descongela um bocadinho. Vou retirá-lo daqui. Gente, vocês vão perceber que eu faço tudo muito prático, fica tudo saboroso e não estou aqui com... Vou começar por aplicar, assim, umas pitadinhas de sal. Não muito porque vou, realmente, colocar, assim, algumas arvinhas. Vou colocar louro, umas três folhinhas, um bocadinho de pimenta preta, alho em pó, coentros e cebolinho. Vou colocar um fiozinho de azeite. Está ótimo. Ele vai ficar, assim, então, com este aspecto. Vou deixar isto entranhar um bocadinho no salmão, depois coloco um bocadinho de água e deixo, basicamente, a cozer, praticamente a vapor. Não vou já pôr porque ainda estamos assim. O feijão verde já está quase no ponto, mais cinco minutinhos e está prontinho. E as nossas maçãs ainda estão aqui a tentar dar de si. Com isto tudo, malta, faltam sete minutos para a Bibi. Como viram, isto é tudo muito rápido. E o que é que eu vou fazer para aproveitar o tempo e visto que não tenho mais bicos disponíveis ali no lume? Vou agarrar numa caixa. Eu já coloquei aqui uma pitadinha de sal, só porque tenho isto sobreposto à minha cena do sal. Mas tenho aqui. E vamos fazer arroz no micro-ondas. Uma caixa, normal em cima, que eu passo a ir ao micro-ondas. Uma pitada de sal. Eu vou fazer para algumas vezes, mas eu passo, tipo, à mão, não é? Então, uma mão, duas mãos, três mãos, ok? O arroz que eu costumo utilizar não é o basmati, não. Eu, quando sou a fazer o arroz que eu tenho aqui em casa, nesta caixinha, é o arroz vaporizado. É o que eu tenho aqui. E vou colocar, então, um fiozinho de azeite. Já tem o sal, como eu vos falei. E vou colocar alho. Eu, ultimamente, tenho adorado o alho. Portanto, vamos pôr assim. Muitas vezes, o que eu também faço é comprar arroz integral já feito, ou então fazer arroz integral na panela de pressão. Mas, visto que tenho tudo ao pano, não é o que vai acontecer. Portanto, vamos só misturar. Vou colocar um bocado de água, tipo, um bocadinho mais acima do arroz. Não sei se vocês conseguem perceber. Estão a ver ali a camadazinha. E agora vamos colocar aqui no micro-ondas, com a nossa tampinha. Vamos colocar no micro-ondas 10 minutos. Entretanto, o feijão já está por aqui. E vamos já passar o nosso salmão aqui por este vidro e utilizar esta tampa. Sim, não há cá a taça para lavar a doça, não é? Então, agora vamos escorrer. Oh-oh! Não tenho escorredor ainda pronto. Faltam 10 minutos na máquina de lavar a doça. Portanto, vamos esperar. Ele vai ficando assim, porque assim até vai ficar mais cozidinha ainda. Portanto, vamos deixar arrefecer. E temos maçãs a fazer. A sopa já, já, já a terminar. Faltam 5 minutos. Temos maçãs feitas que é para meio da manhã, meio da tarde, por aí de fora. O salmão, o feijão, também já está pronto. O arroz. E basicamente estamos com tudo bastante adiantado. O que nos falta fazer é realmente um tacho, assim, bem grande, com ervilhas. Porque isto, basicamente, o que eu estou a fazer são as marmitas para levar para o trabalho. Agora, a minha lanchara é esta aqui, da Zumur, super prática. Tem imensas coisinhas, tipo, aqui estão os talheres já lavados. Tipo, tem imensas divisões. É super prática. E é aqui que realmente eu levo tudo isto que eu estou a falar. Estas marmitas, como eu estava a dizer, é realmente para eu levar para os meus almoços e lanches e pequenos almoços, tipo, mês da manhã. E depois, o que eu gosto de ter feito é realmente um bocado de arroz, ou então isso é também de arrasco, durante a semana. Mas gosto de ter feito legumes ou ter sempre salada e pepina em casa, que é para não haver desculpa, para eu não comer vegetais à noite. Ou então também acompanhar com a sopa, quando realmente não há muito tempo, eu chego muito tarde da casa. E pronto, a nossa sopa já está pronta. Entretanto, isto desligou, só coloquei uma pitada de sal e azeite. E coloquei então as nossas verduras lá dentro, mexi e está prontinha para pôr em caixas. Aqui vou-vos mostrar como é que tudo está. Cuidado agora com o vapor. Mas pronto, aqui já está quase, 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 quase. Em puré. O nosso salmão também está com ótimo aspecto. E o nosso micro-ondas já falta muito pouco. Entretanto, a nossa mesa já está assim. Eu já consegui escorrer então o feijão verde e distribuí por 4 caixas. E aqui está o nosso arroz. O nosso salmão também já terminou. Oi? Mas vou-vos mostrar como é que isto fica. Maravilhoso. E está feitinho, não vos deu trabalho e não vos ocupou espaço no fogão. Entretanto, já tenho tudo ali exposto, já distribuí tudo pelas marmitas. E vamos fazer, por fim, as nossas ervilhas. E vamos por isto a falar. Vamos colocar assim um bocadinho de água. Agora aqui com as ervilhas, temos as nossas maçãs prontíssimas. É só escorrer e distribuir também por caixinhas. As nossas marmitas então estão assim. Aqui está o puré de maçã. Aqui esta parte já vos mostrei. E as nossas ervilhas continuam a fazer. Está aqui a caixa já à espera delas. As nossas ervilhas já estão prontas. Já temos aqui uma grande caixinha. Esta então é a caixa que vai acompanhar os meus jantares ao longo da semana. As outras que estão aqui pela mesa são realmente os meus almoços das marmitas para o longo do dia. Posso-vos mostrar aqui. Temos assim o nosso arroz, salmão e feijão verde. Temos depois também as nossas sopinhas. Temos as nossas maçãs. Enfim, deu para dar assim uma volta à nossa alimentação semanal. Assim não há falhas, não há desculpas, não há nada. A nível dos jantares também está aqui. A proteína eu faço tanto igual, tanto para mim como para o Miguel. Portanto, isso eu faço diariamente e prefiro. Não gosto de ter assim comida muito dentro do frigorífico. Senão depois também acaba por azar e eu não gosto de congelar. Isto é tudo guardado no frigorífico. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi muito pedido por todos vocês. Temos aqui algumas receitas e dicas mais práticas para não estarmos muito tempo de volta dos tachos. Basicamente, tudo isto foi feito em duas horas e como viram é tudo a fazer ao mesmo tempo. Deixem um like, partilhem este vídeo com as pessoas que vocês gostam e com as vossas amigas que estão na luta ou estão cheias de preguiça. E dizem que não têm tempo, não conseguem, é mais fácil eu pedir no Mac. Não é. Está aqui a resposta. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho. Tchau para sempre. Tchau. 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 Obrigado.